Esses dias eu postei um vídeo sobre É Assim Que Acaba e eu disse que eu não gostei, e aí teve gente que fez comentários bem desagradáveis aqui no canal. A pessoa não entendeu o vídeo, muito menos ela foi até o final e não viu que eu tinha dado 4 estrelas para esse livro. Afinal, realmente, eu falei mal de muita coisa da escrita, falei muito mal de como a autora coloca personagens fúteis, mas o enredo eu gostei muito, curti, e pelo enredo eu dei 4 estrelas. Eu quero fazer uma brincadeira aqui, um desafio para mim mesmo nesse vídeo, que é falar bem de livros que eu não gostei. Eu espero que eu tire uma pontuação boa, porque acho que não vai ser tão fácil, mas é um desafio, né? Eu sei que vai ser um pouco difícil, mas antes de começar, eu peço para você compreender que é uma brincadeira. Realmente são livros que eu não curti, mas eu vou me esforçar em falar bem. Bom, eu sou o Richard, e sejam bem-vindos a este canal, e se você não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever. Vou começar aqui por um que é querido por muitas pessoas e que eu não gostei. Esse foi um livro que eu não curti e não indico para as pessoas, só indico assim para pessoas quando é muito adolescente, que gosta de uma fantasia, que é Sombra e Ossos. Foi um livro que eu li há muito tempo, é um livro famosíssimo aí, muita gente lê e indica até hoje, mas não foi minha vibe, uma confusão, umas... Olha eu falando mal de Nodoli. Tenho que dar créditos à autora, porque ela tem muita criatividade. Criou muitos personagens, assim, de diversos nichos e de diversos aspectos, e conseguiu colocar tudo numa história só, sendo que poderia criar outras histórias e dividir esses personagens. É um livro bem grande, então para quem gosta de livro grande, tem quase 500 páginas. Ah, tem os poderes que são legais, também são interessantes. Tem toda uma saga aí, inclusive eu até comprei uma outra trilogia, porque falaram muito bem, e é a do Anjo Mecânico. Eu tenho interesse em ler, porque vai que eu mudo a minha opinião, né? Então não dei tantas qualidades assim. Agora eu sei que eu posso levar um hate aí, porque é uma galera que gosta muito desse livro, principalmente a galera que curte ficção científica. Mas eu não gostei do Fim da Eternidade, foi um livro que eu comprei na pandemia, e aí eu decidi ler. O vídeo não é falando mal, é falando bem. Então uma coisa que eu achei interessante, esse cara, que é Isaac Asmove, eu já li outro livro dele, ele escreve muito, muito bem. O cara é um gênio. Mas para mim, esse livro foi confuso. Fazer o quê? Eu tenho que admitir, eu não posso dizer que eu entendo perfeitamente tudo. É porque é um livro difícil, talvez eu tenha lido na hora errada. Talvez eu tenha lido num momento que não era para eu ler, porque eu estava com a cabeça muito cheia, e aí eu não estava prestando muita atenção. Pode ser? Pode ser. Mas é um livro que custou muito para eu terminar. Mas eu bato palma pela escrita dele. Ele desenvolveu muita coisa, assim, principalmente da época. Porque esse livro aqui, de 1955. Então é de uma época aí de 1989, A Revolução dos Bichos, esses livros assim, de visão científica. Outro livro que eu preciso falar muito bem, eu não gostei, eu não posso falar mal desse livro, é do Five Nights at Freddy's. Aliás, Five Nights at Freddy's. Olhos Prateados. Esse aqui é um terror, é um... Na verdade, é um livro de um jogo, de um videogame. Comigo não funcionou, porém, a premissa, a ideia do autor foi bem legal, foi bem interessante, que foi colocar o uso animatronic, que mata as pessoas no shopping e que causa todo um massacre, enfim. E aí essas pessoas, essas crianças crescem, aí ficam com trauma e decidem voltar naquele shopping que tá abandonado, que aconteceram várias outras coisas. Pode ser que tenha funcionado pro videogame. Então a galera que jogou o videogame, jogou o jogo desse livro, talvez tenham gostado muito. Então, o que eu tenho que dizer bem desse livro, o jogo talvez tenha sido melhor. Esse livro aqui, não gostei de verdade, mas eu preciso falar bem dele. E uma coisa que eu posso falar bem, de Nona Casa da Lig Bardugo, a ambientação dela foi incrível. A ideia que ela teve de criar todo esse meio acadêmico de faculdade e de pessoas que envolvem magia, tipo bruxaria, assim, sabe? Uma galera que faz parte de um clã, enfim, que invoca algumas coisas, uns espíritos, umas magias. Eu achei o máximo. Essa capa é bonita. Tô falando bem, viu? É uma história, assim, bem confusa, sabe? Bem confusa. É pra maior de 18 anos, tá bom? Então não indico pra quem é menor de 18. Um livro que eu tenho que falar bem também... Eu sou fã desse autor, mas eu não posso falar... Mas não são todos os livros que eu amo. Joyland, do Stephen King, foi um livro que eu... Não funcionou pra mim, mas é um livro, assim, gente, um livro bem rapidinho de ler. É um terrorzinho bem água com açúcar. Se você tem medo de terror, se você tem medo de ler livros do Stephen King, talvez dê pra você começar por esse aqui, porque esse aqui é pequenininho. É um livro pequeno. É uma história bem água com açúcar, bem sessão da tarde. Quase não tem espírito, quase não tem nada de sobrenatural e que venha te assustar, tá bom? Aí, falei bem também. E aí, ponto pra mim. Outro aqui que eu tenho que falar, que é... Esse aí já é velho. Esse livro já é um livro muito velho. Eu li há muitos anos atrás. Que é Cidades de Papel, do John Green. Detestei. Mas muita gente gostou. Veio filme, tudo pra mim. Meu Deus, eu preciso falar bem. Pera aí. É uma confusão de romance. É uma confusão na mente de um adolescente. Fazem coisas sem limites. Inventam umas coisas sem noção, entendeu? Ela faz um mapa. Ela se esconde em um lugar. Ele fica desesperado atrás dela. Uma garota que ele mal beijou na boca. Ela simplesmente dá um sumiço. E aí, eles ficam procurando por ela. E ela entrega um mapa. Se eu não me engano. Faz tanto tempo que eu li isso. Mas eu sei que tem um mapa. Eles seguem esse mapa. Pra descobrir aonde ela tá. É bem divertido, sabe? É uma história bem divertida. Não te deixa entediado, tá bom? As motivações aqui são assim... Um sabor. Um outro livro que eu não tenho físico aqui. Mas eu li no Kindle. Se chama A Última Festa, da Lucy Foley. Esse livro eu li na pandemia. Falo mal pra todo mundo. Mas como esse vídeo não é pra falar mal. É pra falar bem. Então, o que eu achei que eu posso falar bem desse livro? É um livro de suspense policial. Que tem toda aquela história. De que tá todo mundo numa casa. Uma pessoa morre. E aí, todo mundo fica tentando descobrir. Quem é o assassino. Por que que matou. Etc. E tal. Uns livros com motivações pequenas. Uns livros que a mulher sempre é... É uma mulher fracassada. Essas coisas assim. Esse livro é perfeito. É um prato cheio. Pra quem gosta de histórias assim. Um outro livro que eu li. Que também não tenho físico. É o livro Se Eu Ficar, da Gail Forman. Eu não consigo. Desculpa. Esse livro eu não consigo falar bem. Bom. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Ou não gostado. Não sei. A mensagem que eu quero passar pra você. Você que tá me assistindo até agora. Nesse vídeo. É o seguinte. Ninguém é obrigado a gostar de um livro que todo mundo gosta. Ninguém é obrigado a gostar do livro que você gosta. Ninguém é obrigado a gostar do livro que eu gosto. Eu panfleto muitos vários. Muitos livros. E muitas pessoas falam. Ah, esse livro é muito ruim. Por exemplo. Eu gosto muito. E panfleto muito. O Oceano no Fim do Caminho do Neil Gaiman. E uma poção de gente que já falou que não gostou. Que não curte. E daí que não curte. Não me afeta isso. Mas eu notei que pra algumas pessoas isso afeta demais. Pra gente decidir falar as coisas. Decidir na internet fazer um comentário desagradável no Instagram. Ou um comentário desagradável num vídeo. Por causa de uma opinião de um livro. Ah, sério. Pleno 2023. Quase. É válido você comentar. Poxa, fiquei triste que você não gostou do livro que eu amo. Fiquei triste porque você falou mal do livro que eu amo. Pô, me convença que esse livro é bom. Esse vídeo foi em resposta a esse comentário. A gente grava um vídeo. A gente gasta um bom tempo gravando. E um bom tempo lendo. Afinal, o livro é assim que acaba que eu li. Foi um desafio que eu coloquei pra mim. Foi um livro que eu decidi ler pra me desafiar. Entender porque que tava todo mundo falando bem. Então eu me predispus a comprar o livro. A ler esse livro. E falar a minha opinião nele na internet. A gente precisa respeitar muito a opinião das pessoas. E eu vejo que isso na internet realmente é complicado. Mas enfim, tô falando demais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou pedir pra você se inscrever no canal se você não é inscrito. E se você compreendeu o que eu disse nesse vídeo. Se você compreendeu toda a minha proposta, a minha ideia. Se inscreve no canal. Tem vários outros vídeos aí que você vai curtir. Bom, vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui!